E o céu se abriu pra mim Um novo nome recebi Estou firmado, eu vou me levantar ao teu favor Eu vou te segurar com muito amor Pode aguardar, pois aquela promessa ainda está de pé Pode aguardar, não morre nem se vence, renove tua fé Foi tão provável, mas a dor não pôde me deter Nenhum mal pôde me vencer Pois por Deus protegido eu sou Deus trabalha como quer, o querer é seu Pra entender os e a fé, não questione a Deus Vai ser surpresa quem te viu chorando Vai te ver sorrir Vai ter mudança quem cavou a cova Ela vai cair Deus vai te abençoar e quem se levantar Deus irá bater E se alguém criticar e até duvidar O que Deus vai fazer Vai ficar envergonhado porque ninguém pode Quando ele desce De um nada ele faz algo existir Usa uma criança pra gigante confundir Somos instrumentos de unção Exaltado está o Senhor Acima de todas as nações Com Jesus sigo em frente cantando Ele cuida de mim Ele garante a minha vitória Porque lutar Eu luto como um Davi E o que for de ruída que vai disparar Eu luto como um Davi E o que for de ruída que vai disparar E o que for de ruída que vai virar E o que for de ruída que vai virar Eu luto como um Davi E o que for de ruída que vai virar Eu luto como um Davi E o que for de ruída que vai virar Eu luto como um Davi Eu luto como um Davi